Como Jurei Sim, claro, passei a escrever para ti Cartas banais que eram toda a razão do meu ser Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer Cartas de amor, caras não têm Cartas de amor, pedaços de dor, sentadas de alian Cartas de amor, andorinhas Que não vai, vem, lembram-me bem Saudades minhas, cartas de amor, quem as não têm Porém de ti, nem sequer uma carta de amor Uma carta vulgar recebi Para acalmar a minha dor Mas mesmo assim Eu para ti não deixei de escrever Pois bem sabes, amor, para mim És todo o meu viver Cartas de amor, caras não têm Cartas de amor, pedaços de dor, sentadas de alian Cartas de amor, andorinhas Que não vai, vem, lembram-me bem Saudades minhas, cartas de amor, quem as não têm Cartas de amor, andorinhas Cartas de amor, andorinhas Que não vai, vem, lembram-me bem Saudades minhas, cartas de amor, quem as não têm